Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, finalmente chegou o dia assim Acho que é uma das modificações mais esperadas do ônibus que a galera tá pedindo muito O pessoal desde que viu esse carro já queria porque, pô, o carro realmente parece um Jeep Chegou o dia de rebaixar esse carro aqui galera A Impact Especiais mandou as modas pra gente, pra gente testar no carro Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver a altura que vai ficar Eu tô muito ansioso, ó, eu resolvi montar primeiro com as rodas originais Eu pensei em colocar as rodas novas no carro, esperar chegar as rodas novas pra depois A gente rebaixar ele, mas é legal porque, tipo assim, muita gente vai querer fazer isso com as rodas originais do carro Então vamos primeiro baixar as rodas originais e depois a gente monta as 17 pra ver como é que vai ficar Eu acho que, tipo assim, em questão de altura do pneu pra cá de roda vai ficar praticamente a mesma coisa Porque eu vou usar mais ou menos o mesmo diâmetro da roda pra ficar bom no carro Então vamos montar as molas nele hoje, vamos ver como é que é desmontar a suspensão desse carro e tudo mais Tem que desmontar a grelha do carro ali na frente E ó, eu vou colocar o carro mais ou menos na mesma posição pra gente conseguir ver depois Pega uma trena lá, vamos medir quanto que baixa Pra gente medir aqui na... Você vê que a traseira desse carro é muito alta Eu queria que baixasse mais a traseira do que a dianteira Só que a Impacto sempre fala Tipo assim, eles prezam mais pela dirigibilidade do carro, pelo conforto do que pra baixar o carro Então, se eu não me engano, acho que vai abaixar uns... acho que é 4 centímetros Dá uns dois dedos e pouquinho ali, mais ou menos Vamos ver como é que o carro vai ficar É... eu acho que vai ficar... não, com certeza vai ficar mais bonito que tá agora Isso aí é sem dúvida nenhuma, porque, meu Deus, o carro é muito alto Ó, vamos ver Coloca bem no... Bem no meio aqui Vai pra lá a fita um pouco É 68 centímetros, ó lá 68 centímetros e na frente Ah, o certo é andar um pouco o carro, né, antes da gente medir de novo depois E aqui 67 centímetros Então 68 atrás e 67 centímetros na frente Você vai lembrar dos seus números depois? 68 e 67 centímetros Beleza, então Vambora lá, bora instalar as molas Eu vou colocar o carro aqui no elevador pra agilizar o trabalho deles ali E aí, logo mais, eu vou abrir ali as molas, vou mostrar pra vocês Ah, primeiro de tudo, né Olha o tamanho dessa Ranger aqui, véi Olha isso, cê é louco Muito massa a cor dela Vamos abrir a caixa aqui das molas Eu já abri já, ó, pau Tá aí as molas da impact Embaladinha bonitinha Massa, hein? Será que é dura? É, tá duas juntas, não vai apertar nada assim Abraus aí, abraus aí Essa é a traseira, provavelmente, né? Danteira Danteira, terá? Uhum Deixa eu ver a tua mala Aí, as molas Eu quero comparar com a original, ver qual a diferença de dureza uma com a outra É tipo assim, a impacto legal deles É que, por exemplo, você pega os amortecedores que a gente colocou no Up É feito todo um trabalho, um estudo de questão de como que vai ficar Como que vai trabalhar o amortecedor com as molas E essas molas aqui são desenvolvidas pra você usar com os amortecedores originais Então, eu acho que vai dar bom Vamos montar no carro Depois a gente anda pra ver como é que vai ficar As são duras pra carai Tem que comparar com as original Porque as vezes as original também são duras Porque o carro é mais pesado, né? As do Up original são molinhas Aí, soltar as molas traseiras É só arrancar uma e colocar outra? É, quer mostrar? Espera aí, acho que era Espera aí Espera aí É fácil assim? Esse meio eu sabia Três anos depois Nosquear um ali no da outra ali É, ele arrancou rápido, mas acho que fica colocando a rosta ali, né? Aí, eu tô, tem uma outra Aí, pega a outra ali Sei não É, um dedo mais baixo praticamente a moto Mas aperta as duas aí no chão, vamo ver Bem mais, bem mais... Bem mole? É mole É, acho que é mais grossa A original parece que é um pouco mais grossa também É o jeito que, na verdade, o material das duas mãos deve ser diferente Deve ser tudo diferente Vamos montar e ver, né? É, monta e vê, vamo lá Mateus, pisa aí Pisa na roda aí Só É só? Uhum Nossa, é muito fácil montar a traseira, isso é louco Cara, literalmente cinco minutos Muito rápido Isso é louco Porque é dois parafusos, baixar o eixo e arrancar as mãos Tem que estar no elevador, né? Se não fosse o elevador É, os caras... A diferença de tamanho, de uma para a outra Essa aqui é tanto mais larga quanto mais alta A original E vamo ver a dureza das duas É, essa aqui não dá pra apertar praticamente nada Parece iguais a questão de dureza Não parece que é muito diferente, não Legal Bora montar no amortecedor Cara, o que deu de nojo Pra desmontar essa greia aqui Não tá escrito, não Amortecedor zero, ó Lavadinho Engraçado, tipo assim Eles estavam falando que essa mola Ela é mais macia do que a original Tipo, na hora de colocar Não precisava nem do encolhedor de mola Você conseguia apertar ela com a mão ali Pra encaixar no amortecedor Só que é aquela coisa que eu falei pra vocês Tipo assim, vai muito a tecnologia da mola O material dessa mola Provavelmente é totalmente diferente da mola original Tanto que as molas do meu UP Eu apertei as molas que vieram As molas que vieram no kit de amortecedor da Impact novas E elas eram bem macias Só que quando você montava no carro O carro ficava perfeito Rígidozinho, do jeito que eu queria E mantendo um conforto máximo É a hora da verdade, hein Baixar, vamos ver como é que vai ficar Na hora que andar vai baixar não um pouco É, vai baixar um pouquinho ainda Trazou? Trazou? A rota até meio pra dentro Se não não sai Olha a diferença, já baixou, velho? Nem saiu o calço embaixo Aí agora, ó Praticamente dois dedos aí entre a lata e o pneu Antes era quatro dedos assim, ó Diferença do caramba Vou dar uma volta com ele Eu coloco ele no mesmo lugar que ele tava antes E filmo pra vocês pra mostrar certinho Como é que vai ficar a altura dele Dá pra dar, talvez, dar uma sentadinha a mais ainda Aí, como ficou o ônix depois das molas Vamos ver quanto que baixou É 67, 68 A traseira que era 68 tá 65 E a dianteira que era 67 Tá 66 É, mas eu acho que tem que andar com o carro Tem que andar pra ele baixar Pra eles assentarem É, eu acho que deve assentar Porque Você lembra da diferença da mola? Era bem mais Bem mais Era bem diferente Vamos andar com o carro E eu acho que aí vai dar uma diferença Porque Eu só tirei ela do elevador E coloquei aqui Tinha baixado o carro Mas quando eu coloquei o carro no chão Vou falar pra vocês Que eu fiquei um pouco decepcionado com a altura Eu achei que fosse... Quando baixou Eu falei Ah, não baixou tanto Aí eu dei uma volta Eu não adiantava medir na hora Tudo mais Porque tem que dar uma volta no carro Pra saber exatamente a altura Que ia ficar o carro Aí eu dei um rolê com o carro Andei com o carro Tudo mais E aí eu tava indo lá na Avenir Pra medir exatamente no mesmo lugar A altura Que tinha dado diferença E aí eu passei aqui na frente da Chevrolet E eu vi um carro aqui Na disposição aqui na frente Aí eu falei Quer saber? Eu vou parar ali do lado E vou comparar os dois E aí olhando o outro carro Eu falei Caraca, meu carro tá muito baixo Comparado com esse ônix aqui E vou mostrar pra vocês Olha a diferença galera Ó, esse aqui é um Premier Um Premier tipo assim Ele já tem uma A distância da roda Da caixa de roda Ele é um pouquinho menor Porque o pneu é diferente Mas olha aqui ó Na frente ó Você vê que aqui cabem Três dedos Quase três dedos e meias Aqui fácil Eita Meu carro desceu um pouco Deixa eu puxar o fone de mão dele aqui Eu deixei ele só engatado Porque esse aqui provavelmente Ele vai estar só no câmbio Esse aqui vai estar só no câmbio Aí eu falei Ah, vou deixar o meu só no câmbio também Mas não deu bom não Ó, e o meu ó Cabe ó, não cabe três dedos Tá vendo ó Cabe três dedos muito apertado aqui na frente Aqui cabe três dedos ó E sobra É, cabe quatro na verdade Então tipo assim Na frente Baixou um dedinho Na frente não foi Não foi grande coisa não Mas na traseira cara Que era tipo assim Era a coisa mais feia do carro Era a traseira dele Porque a traseira desse carro aí ó Parece um Jeep Tá vendo ó Ó, cabe minha mão inteira aqui dentro ó Se bobear Cabe até o dedão ó Olha lá ó Cabe com o dedão cabe um palma lá Completo E no meu Olha como ficou Não cabe três dedos Se eu colocar três dedos ó Pega no pneu É praticamente dois ó Dois e fica um pouquinho frouxo Então A altura ficou muito massa Principalmente da traseira É legal que agora Deu uma nivelada no carro sabe É, eu acho que ainda podia Tipo a traseira podia ficar do jeito que tá E a dianteira eles podiam baixar mais um Mais um grauzinho Podia baixar meio dedinho Então é mais uma sugestão aí pra eles Mas a traseira ficou O carro ficou excepcional Quase 17 agora Eu acho que vai ficar perfeito Eu acho que eles fizeram isso Por quê? Porque tipo assim né Como eu falei pra vocês no começo do vídeo A Impact faz um estudo em cima da suspensão do carro Antes de bolar uma mola Bolar uma suspensão e tudo mais Talvez se baixasse mais Não sei Talvez podia ser que eu Tipo assim desenvolveram essa suspensão Pra não dar nenhum tipo de BO Nenhum tipo de problema Porque se você começa a baixar muito Pode ser que pegue Pode ser que você usando uma roda Um pouquinho maior Pode ser que fique ruim Então eles fizeram essa suspensão aqui Pra ser o famoso pau pra toda obra E tipo assim Eu vou fazer um vídeo andando com ele Pra mostrar pra vocês Como é que ficou em questão de conforto do carro Mas eu adianto que ficou bom cara Vocês vão... O resultado surpreende Vai ser legal mostrar aí pra vocês Mas tá aí ó A comparação dos dois Do carro original De altura Com o meu Eu achei que... Não ligue pro meu carro Tá sujo porque tá sujo mesmo Tá chovendo pra caramba aqui na cidade Eu não lavei ultimamente Mas olha isso aqui cara Olha a diferença Vou ficar bem no meio dos dois aqui Pra vocês verem Olha aqui E olha aqui É absurdamente mais baixo Que ficou meu carro O carro ficou niveladinho Sabe? O carro ficou niveladinho Bonitinho Eu... Eu pirei nas molas E... Mais pra frente eu vou passar um feedback Pra vocês de como que é andar no carro Como que é o dia a dia, sabe? Andando no carro com as molas assim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Sei que tá barulho de carro aqui e tal Mas é porque... Parei na frente da concessionária aqui Pra gravar pra vocês Porque eu vi o carro E falei, ah não dá pra perder essa... Essa oportunidade aí Porque... O carro... Deu muito... Muito grande diferença de... De tamanho de um pro outro Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam aí no canal Todo dia tem vídeo novo Sempre procuro coisa nova Estou sempre atrás de coisas diferentes Pra vocês Aí como o carro ficou aí ó Niveladinho Eu curti, grisado Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo